Música Comissão de Economia aprova projetos para indústria, saúde e recebe dirigentes de jogos eletrônicos. Lançamento de livros sobre contas públicas, movimento, parlamento. Tem ainda a previsão do tempo e os destaques da agência L. O Primeira Hora já está no ar. Bom dia para você. Os estragos causados pelas chuvas continuam repercutindo entre os deputados. A situação de São João Batista na Grande Florianópolis foi relatada em tribuna. Durante sessão ordinária, o deputado Ismael dos Santos usou a palavra para apontar os grandes prejuízos causados pela forte chuva que atingiu Santa Catarina nas últimas semanas. São João Batista na Grande Florianópolis foi um dos municípios mais afetados. Conhecida como a capital catarinense do calçado, a cidade declarou estado de emergência no início de dezembro. As inundações causadas pela enchente atingiram mais de 80% da cidade e cerca de 30 mil pessoas tiveram algum tipo de prejuízo. Essa já é considerada uma das maiores enchentes da história do município. O deputado visitou São João Batista e comentou sobre os grandes prejuízos causados. O fato mais marcante e preocupante foi São João Batista, porque 85% da cidade ficou debaixo da água. E por ter uma topografia praticamente de planície, isso prejudicou muito, em especial a indústria calçadista, que é o grande motor, vetor econômico da região e é a capital estadual do calçado. E qual é a nossa preocupação? Em conversa com o prefeito Pedro Ramos, o Pedro Oca, ele é muito sensibilizado, foi inclusive as lágrimas. Eu aqui torno público o que ele falou, porque falou isso a mídia lá local. Ele tem uma empresa com mais de mil funcionários e teve um prejuízo de 12 milhões só na empresa dele, na entrega que faria agora para as vendas de Natal, de calçados, enfim. Então é preciso que o governo estadual e o governo federal também se sensibilize. O governo federal, mas nessa questão do FGTS, enfim, mas o governo estadual criando linhas de crédito para que nós não venhamos ter a economia quebrada em São João Batista. Deputados aprovaram na Comissão de Economia projetos para a indústria e saúde. Os parlamentares da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia aprovaram três projetos de lei voltados para as áreas da indústria, comércio e saúde. O projeto de lei de autoria do deputado Bruno Souza, com relatoria do deputado Jair Mioto, que dispõe sobre medidas para experimentação de produtos no estado de Santa Catarina, foi um deles. A partir do projeto, será possível, na condição de responsável, testar e oferecer gratuitamente ou não um novo produto ou serviço para determinado público, sem requerimento ou ato de liberação da atividade econômica, exceto quando o produto ou serviço em teste apresentar riscos de segurança pública. O deputado Bruno Souza, sempre atento, percebeu que havia um vácuo na lei da liberdade econômica. Para isso, foi incluído, então, esse texto que prevê a ampla liberdade das empresas, a pesquisa e a testagem de novos produtos, claro, desde que se observem todas as regras de segurança. Então, eu acho que é algo importante, porque Santa Catarina trabalha muito com inovação, com criatividade, então, para que possa constar na lei, não fique também algo em aberto nesse sentido. Para realizar a autorização do pedido de experimento, será necessário apresentar a síntese do produto, os riscos esperados e o prazo da duração de testes. Aprovado, o projeto agora será votado em plenário. Também recebeu a val da comissão o projeto de autoria da deputada Paulinha, que estabelece um programa de estímulo à criação de parques industriais no estado de Santa Catarina. O projeto foi aprovado com voto favorável do relator, o deputado Bruno Souza, e também segue para votação em plenário. Por fim, o projeto de lei do deputado Sargento Lima, com relatoria do deputado João Amin, também foi aprovado. A matéria obriga hospitais, maternidades e clínicas médicas públicas ou particulares a notificar a Secretaria de Estado da Saúde acerca do nascimento de crianças com fissura lábio leporino, uma separação do lábio superior, normalmente logo abaixo do nariz. O projeto ainda será analisado pela Comissão de Saúde. Ainda na Comissão de Economia, parlamentares debateram a regulamentação dos jogos eletrônicos em Santa Catarina. Os parlamentares da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia discutiram a situação dos jogos eletrônicos no estado, com base na Lei nº 18.396, de 2002, de autoria do deputado Jair Mioto, que regulamenta a prática esportiva eletrônica em Santa Catarina. Os esportes eletrônicos, eles também, além de ter um fator econômico, a profissionalização vai trazer patrocinadores, vai trazer renda para o estado, também tem um fator pedagógico, na medida em que o poder público está trazendo para si essa questão da tecnologia. Entre os assuntos abordados estão investimentos na área e a possibilidade da criação de um EJASC, que segue os moldes do JASC, os jogos abertos de Santa Catarina, mas com modalidades voltadas para os videogames. O debate contou com a participação de Jairo Antônio Martins, CEO da Confederação Brasileira de Desporto Eletrônico, Marcondes Borba, diretor de tecnologia da Federação Catarinense de Esportes Eletrônicos, e Jussier Rossano, presidente da Federação Catarinense de Esportes Eletrônicos. Para nós é um marco, para nós é o start de um grande projeto, porque quando a gente está regulamentando a prática do esporte eletrônico em âmbito estadual, significa que a gente está promovendo algo mesmo de valor. Nós não estamos promovendo algo somente por promover, mas estamos procurando trazer algo de valor para toda a sociedade, para todos os praticantes também do esporte eletrônico. O mercado de games é considerado um dos mais bem estabelecidos no setor de tecnologia. Apenas em 2022, a indústria brasileira de entretenimento e mídia deve fechar o ano com um faturamento de US$ 33 bilhões. A cifra é estimada pela edição deste ano da Pesquisa Global de Entretenimento e Mídia, organizada e divulgada pela PwC Brasil. O estudo ainda aponta que a soma de receitas dos setores nacionais do segmento deve crescer a uma taxa de 5,7% ao ano até 2026. Esse índice é maior que a projeção de crescimento global dessa indústria, prevista em 4,6%. É um sonho nosso que realmente você tenha também uma inclusão a nível de jogos em Santa Catarina. Nós acreditamos que nós podemos ter justamente uma abrangência muito grande e também uma inclusão muito grande de muitos alunos da rede estadual que possam justamente estar fazendo alguma coisa parecida ou em parceria com os JASC. O Estado catarinense classifica como esporte eletrônico as competições profissionais de jogos que ocorrem em uma plataforma digital envolvendo dois ou mais competidores, em partidas online ou presenciais de forma a permitir o acompanhamento de uma audiência. Com essa medida, os praticantes dos jogos eletrônicos são reconhecidos no Estado como atletas. Pois é, e para se ter dimensão da importância dessa discussão no Parlamento catarinense, é que no Brasil, 13 bilhões de reais são gastos por ano em jogos eletrônicos. O Brasil é um dos países que mais gasta. E para se ter uma ideia do volume de pessoas que jogam videogame, 92 milhões. Somente neste ano, três eventos vinculados a jogos eletrônicos, virtuais ou em grupos, já estão previstos para 2023. A seguir, lançamento de um livro no Parlamento sobre contas públicas e os destaques da Agência L. A gente volta já. Voltamos com o Primeira Hora e vamos direto saber como fica a previsão do tempo no Estado. De acordo com a Ipagricirã, o sol entre nuvens será no dia de hoje à tarde, com previsão de pancadas de chuva e temporais localizados com granizo por conta do aquecimento e aproximação de uma frente fria. Temperatura elevada. No oeste, máxima de 32 graus, 33 na Serra. No sul, 34 na Grande Florianópolis, 32, 35 no Vale do Itajaí. E 32 no Norte. Lançado na Assembleia Legislativa, o livro sobre o controle preventivo das contas públicas. A obra é da advogada Cláudia Bressanda Silva Brincas. Diversas autoridades e profissionais da área do direito participaram no hall da Assembleia Legislativa do lançamento do livro Termo de Ajustamento de Gestão no âmbito dos tribunais de contas, o controle preventivo das contas públicas e o paradigma da consensualidade administrativa. A obra é da advogada Cláudia Bressanda Silva Brincas, especialista em direito público e mestre em direito administrativo. A publicação é resultado de pesquisas realizadas por ela no curso de mestrado e mostra que há outras maneiras de realizar o controle da administração pública sem aplicar sanções ou penalidades, usando o controle consensual e preventivo por meio do Termo de Ajustamento de Gestão. Nosso Tribunal de Contas acabou adotando o TAG, o Termo de Ajustamento de Gestão, como uma opção de um exercício de um controle preventivo dos gestores públicos, aqueles que são ordenadores de despesa. Então, essa previsão foi inserida na lei orgânica do Tribunal de Contas, foi aprovada aqui pela Assembleia Legislativa e hoje dá a possibilidade de um prefeito, de um secretário municipal, estadual, firmar um acordo e corrigir erros praticados que muitas vezes não é com qualquer tipo de dolo, não é com má-fé e não tem sequer desvio de recursos públicos. Então, o controle preventivo visa isso, dar a segunda chance ao bom gestor para que ele corrija aquele erro que, na grande maioria, não foi feito com qualquer tipo de má-fé. O TAG já foi adotado por Tribunais de Contas de vários estados. Em Santa Catarina, o primeiro Termo de Ajustamento de Gestão foi firmado no final do ano passado. O TAG foi aprovado pela Assembleia Legislativa no ano de 2020. Essa proposição tramitou alguns anos aqui na casa, veio através de uma proposição do próprio Tribunal de Contas e no ano passado, em novembro do ano passado, de 2021, foi firmado o primeiro TAG aqui em Santa Catarina, entre o Tribunal de Contas, a Santur e o Centro de Eventos, que faz a concessão, que ganhou a concessão do Centro de Eventos de Balneário Camboriú. Então, nós tivemos o primeiro TAG, hoje, formalizado, tiveram problemas de licitação, e isso permitiu que, numa consensualidade, fosse resolvido o problema, cumprimento de cronograma, de calendário, e hoje estamos aí com o Centro de Eventos, com uma agenda lotada, gerando emprego-renda, não só para o município, mas para o Estado. O deputado estadual Júlio Garcia, que já presidiu o Tribunal de Contas de Santa Catarina, participou da cerimônia de lançamento do livro e destacou a importância do termo de ajustamento de gestão e da obra da advogada. É uma inovação, o termo de ajustamento de gestão, e é muito salutar, porque a tarefa do Tribunal de Contas não deve ser apenas de punir. Eu acho que a prevenção é o melhor remédio. O livro traz à baila um tema que é novo, e ele desperta as pessoas que lidam com a administração pública para esse novo procedimento que eu considero, como disse, salutar. Seminário sobre violência contra a juventude foi realizado na Assembleia Legislativa. Quem promoveu o evento foi o Conselho Estadual da Juventude. Mostraram um panorama da violência cometida contra a juventude no Brasil e em Santa Catarina, discutindo as formas de enfrentamento e a necessidade de políticas públicas voltadas para essa fatia da população. Esse era o principal objetivo de um seminário, que foi realizado na Assembleia Legislativa, promovido pelo Conselho Estadual de Juventude. O grande objetivo desse evento é trazer especialistas, um na área da saúde, um na área cultural e um na área jurídica, para a gente entender como o Conselho de Juventude a gente pode atuar de forma mais eficiente na defesa dos direitos desses jovens. Segundo o presidente do Conjuve, em 80% dos casos, as vítimas são jovens negros ou pobres. E a violência contra a juventude não é apenas física. A gente está falando de abordagens policiais mais grotescas quando a gente está olhando um público específico, a gente está olhando invasões dos domiciliares, a gente está falando de, inclusive, assassinatos, balas perdidas, que muitas vezes a gente é noticiado pela televisão. Então o objetivo aqui é fazer com que a gente consiga olhar o preconceito de uma outra visão. Voltado para membros do Conselho, o seminário trouxe como um dos palestrantes o advogado José Ribeiro, coordenador jurídico da nova Frente Negra Brasileira de Santa Catarina. Alguns avanços a gente consegue observar, mas de grande forma a gente observa que esses avanços eles se dão muito mais pela própria movimentação dessa sociedade e dos movimentos sociais do que do Estado brasileiro. Outro palestrante foi o produtor cultural e professor Marcos Caneta Rufino, que reforçou a importância da cultura no combate à violência contra a juventude. Há uma dificuldade de compreender que sociedades que não se desenvolvem culturalmente, sociedades que não se desenvolvem culturalmente, não se desenvolvem economicamente, não se desenvolvem intelectualmente e consequentemente causam problemas muito sérios para as sociedades de um modo geral, para os bairros pobres, para os bairros ricos, para as cidades, para o setor trabalho, para o setor produtivo. O seminário ainda contou com a participação do professor Rodrigo Moretti, do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal de Santa Catarina. Quando a gente pensa em termos de juventude, a gente deve lembrar que são pessoas que foram crianças e que muitas vezes passaram por violências e são futuros adultos, na maioria das vezes. Infelizmente, às vezes, alguns não chegam nisso. Um panorama psicossocial e emocional dessa nova geração, que hoje está aí dentro da juventude, de muita depressão, muito isolamento, muito sofrimento psíquico, até a questão da proteção mesmo, do ambiente comunitário, são elementos que vão impactar diretamente na saúde, não só desses jovens, mas também da família e da comunidade em geral. Agora eu quero convidar você para acompanhar o que foi destaque na agência da Assembleia Legislativa com Daniela Legas. Hoje eu trago aqui para vocês o especial que a agência L produziu sobre os 50 anos do Palácio Barriga Verde. Esse palácio onde funciona hoje a Assembleia Legislativa aqui em Florianópolis. Esse palácio, ele completou, a sede aqui da Assembleia Legislativa, completou 50 anos de fundação em 2020. Esse palácio, ele foi construído, foi concluído a construção em 1970. E os 50 anos foram comemorados em 2020. Mas a gente, a comemoração oficial aconteceu só esse ano, em 2022, por conta da pandemia de Covid-19, né? Então, a gente preparou, a agência L preparou um especial, contando aí toda a história sobre a construção do Palácio Barriga Verde. E lá no nosso site você encontra aí o material completinho. O repórter Alessandro Bonassoli fez uma pesquisa e está lá no nosso site, né? Várias informações, inclusive com fotos, com imagens sobre o Palácio Barriga Verde desde a sua construção até hoje. Mas eu vou contar um pouquinho aí para você também como é que foi a história aí das sedes da Assembleia Legislativa durante todos esses anos. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a história dela começa em 1835, com a criação da Assembleia Provincial. Naquela época, o parlamento funcionava na Casa de Câmara e Cadeia, onde hoje é o Museu de Florianópolis, que está localizado ali na Praça XV, né? Então, a partir de 1835, é ali que funcionava principalmente as reuniões da Assembleia Legislativa. A primeira sede própria que a Assembleia Legislativa teve foi em 1910, que é onde funcionava o Palácio da Assembleia Legislativa, lá na Praça Pereira Oliveira, que é ali próximo da Praça XV de Novembro também. Só que esse prédio, ele sofreu um grande incêndio em 1956. Foi um incêndio bastante extenso, que praticamente acabou com a parte interna do Palácio, né? Destruiu praticamente toda a parte interna do prédio e, por isso, a Assembleia Legislativa teve que se mudar dali, né? Os deputados não puderam mais fazer os trabalhos nesse antigo Palácio. E, a partir de então, a Assembleia Legislativa passou a ocupar diversos espaços. Entre eles foi o quartel da Polícia Militar na Rua Nereu Ramos, que serviu de espaço para a Assembleia Legislativa entre os anos de 1956 até 1970. Em 1970, oficialmente, é inaugurado o Palácio Barriga Verde, onde hoje funciona a sede da Assembleia Legislativa. Fica aqui na frente da Praça das Bandeiras, no centro de Florianópolis. As obras do Palácio Barriga Verde começaram em 1966 e demorou cerca de quatro anos para ficar pronto, com a inauguração acontecendo oficialmente dia 14 de dezembro de 1970. De lá para cá, nesses 50, agora, 52 anos, o Palácio passou por uma série de reformas. Entre elas, por exemplo, a gente destaca a construção do Auditório Antonieta de Barros, que aconteceu em 2005. E, a partir daí, a Assembleia pôde receber uma série de eventos grandes, seminários, congressos grandes. E também, uma reforma, o rol da Assembleia Legislativa, também passou por uma reforma em 2007. E outra reforma importante também foi a da fachada. Teve uma revitalização da fachada, uma revitalização completa, que isso aconteceu em 2017. E, de lá para cá, também outras reformas aconteceram, construções, teve a construção do anexo, reformas dos gabinetes, reformas da sala da presidência. Então, o Palácio Barriga Verde, como é hoje, passou por uma série de reformas. E hoje, então, a Assembleia Legislativa comemorando esse barco importante dos 50 anos da construção do Palácio Barriga Verde, que hoje é a sede oficial da Assembleia Legislativa. Lembrando, então, que lá no nosso site você encontra uma reportagem especial com todas essas informações. Também a gente entrevistou personalidades importantes que fizeram parte desse período de construção do Palácio Barriga Verde. e está tudo lá no nosso site também com fotos, né, mostrando fotos do antigo Palácio e também fotos da construção da sede da Assembleia Legislativa. Acesse lá, então, é o www.alesc.sc.gov.br. A Dani já passou o site onde você vai acessar as informações e é ali que você pode acompanhar um pouco da história, mas se quiser vir ao Parlamento Catarinense, as portas são abertas à população. Por hoje é só. A gente fica por aqui, ao meio de e-mail, tem encontros com você no Jornal do Parlamento. E o Primeira Hora volta amanhã de amanhã. Até lá.